O tesouro de informações apreendido durante a operação de 1 de março contra Bin Laden garantiu aos serviços de inteligência americanos nomes e locais de alegados terroristas e detalhes sobre eventuais ataques. O líder da Al-Qaeda continuaria a dirigir a organização e já teria planeado um novo ataque. Uma das informações reveladas pelas autoridades norte-americanas foi a da iminência de um ataque na rede ferroviária dos Estados Unidos. O receio de um ataque numa estação de comboios é real, pelo menos em Nova Iorque. Há tantas pessoas aqui, tantas estações diferentes e está sempre cheio na hora de ponta. Estamos vulneráveis, não somos revistados, temos de facto a nossa liberdade, mas ficamos postos a um ataque. O atentado seria levado a cabo no décimo aniversário do 11 de setembro ou durante o discurso do Presidente sobre o Estado da Nação. Consistiria no descarrilamento de um comboio.